Vamos falar de trabalho. O que você está fazendo agora na vida? Então, eu trabalho alguns dias ainda na semana. Posso falar uns dois dias para a pessoa que... Desde que eu cheguei aqui. E graças a Deus, esse ano, eu decidi ter o meu esquédio. E eu não quero comprar nenhuma casa, porque aqui o pessoal vende as casas, absurdos valores. Falei para... Não compro. Então, hoje, graças a Deus, eu já tenho bastante casa. E eu tenho condomínio também, aqui que eu moro, que eu que limpo as casas aqui quando o pessoal vai mudar. Quando sai, quando entra. Ah, que legal. Então, espera aí. Explica isso para as pessoas. Lembra que os brasileiros não sabem como funciona o sistema. Explica para eles. Então, toda vez que sai uma família da casa, eles reformam, limpam, trocam, cartete, tudo. E aí, eu venho limpar essa casa. E eles pagam para mim por mês. Então, geralmente, são de seis a sete casas por mês. E para trabalhar aqui, você tem que ter o documento, né? Porque é um condomínio, então você tem que ter a sua documentação certinha. Então, são dois condomínios. Porque, através desse condomínio, eu consegui outro. Que é aqui perto, mas é do mesmo dono desse condomínio. Entendi. E uma amiga da minha mãe também me ajudou muito, Paulo. Uma amiga que a minha mãe fez aqui, ela me deu as primeiras casinhas aqui para isso acontecer. Espera aí, tua mãe fez amiga aqui já? Já. Já. Não, a mulher vem passear. Aí acontece esse negócio de corona. A mulher não consegue ir embora. Já fez amiga e já vendeu para a filha dela. É, a minha, ela já falou de mim. Olha, ajuda a Daiane. Aí, ela já me deu umas casas. E, através do meu trabalho bem feito, essas pessoas me indicaram e foram me indicando. E eu me cadastrei também em sites, que eu posso até falar. Fala, claro. Tem um que, em português, é care.com e tem também o Nextdoor, que é gratuito. E, assim, incrível, porque o pessoal me liga, me manda mensagem e, sabe, eu já tenho meus kits separados para não misturar com a outra pessoa que eu trabalho, né, para não usar as coisas dela. E, graças a Deus, assim, eu estou com um schedule legal sem comprar nenhuma casa. É Deus, né? O schedule legal, quantas casas são? 21. 21 casas, ela conseguiu, fazendo um bom trabalho. Cadê? O Luiz ou a Milena, que está aqui, ó? Coloca isso aí. Obrigado, Milena. Care.com e Nextdoor. Obrigado, Milena. A Milena já está contratada. Não ganhou centavo, mas já está contratada. Certinho. 21 casas. Qual que é a meta? Quantas casas? Ah, Paulo, a minha meta é não limpar casas. Eu quero ter um escritório de limpeza, uma empresa. Eu quero contratar, pagar por hora, trabalhar com pessoas que têm work permit. Não quero pessoas... Assim, eu quero ser certinha, mas para isso eu preciso ter uma quantidade boa de casas e confiar nas meninas que vai. Eu não quero envelhecer, como muitas brasileiras aqui, preocupada com o schedule, indo limpar as casas. Então, assim, antes da pandemia eu já ia fazer um curso de business, né? Aí começou a pandemia, deu... não dá. Então, a gente vai esperar agora um pouquinho passar para eu poder fazer esse curso. Então, eu quero ter um business. Eu não quero ser uma house cleaner. Eu quero ter uma empresa de house cleaner. Entendeu? Muito bem. E eu também faço serviço voluntário. Eu ajudo os imigrantes bastante, assim, com tradução. Para quem não falava nada em inglês, né? A bicha não falava nada, agora já está até traduzindo. Ai, que loucura esse mundo louco. Eu, sabe que legal, a escola do meu filho, que há três anos atrás eu cheguei lá sem falar uma palavra de inglês, precisando que alguém traduzisse para mim, as reuniões escolares, tudo. Hoje, eu sou intérprete na escola. Eu trabalho como intérprete. Um salário muito bom. Toda vez que uma mãe brasileira precisa falar com a professora, com o diretor, eles me ligam para eu traduzir no celular e começam a contar. Se eu trabalhar 15 minutos, é como se eu tivesse trabalhado uma hora. É 30 dólares a hora. 30 dólares. O que você falou? Quanto quer? 30 dólares a hora. 30 dólares a hora para traduzir que ela conseguiu na escola, que ela não só entendia bolufas quando chegou. É, eu faço... É quando tem reunião escolar, eles me mandam um schedule e eu vou lá o dia inteiro, praticamente. Então, é muito bom, porque às vezes são 10 horas, 12, porque eles começam às 7 da manhã até às 7 da noite. É agendado os pais, os horários. E eles me mandam um schedule com o nome do pai, do aluno e qual escola que eu vou. Então, são as três escolas... Não, são quatro escolas em Phoenixville. E eu faço intérprete para as quatro... Eu faço a tradução para as quatro. Então, senta a professora, a mãe e eu. E eu ajudo ali, ajudando o que a mãe quer falar com a professora, o que a professora vai falar com a mãe. Então, esse é um extra. E eu também pensei em trabalhar com isso. Mas eu pensei, não posso fazer as duas coisas. Eu posso ter uma empresa e trabalhar com isso. Aqui, pessoal, é a terra da oportunidade para quem quer trabalhar. Olha, olha... Olha, olha... Olha, olha...